E aí galera, estamos com mais um vídeo brabo e hoje eu tenho mais surpresa pra vocês Porque hoje a gente vai ter um combo da fruta dog Hoje a gente vai ter dois códigos, tá galera? De reset, também da dog E também a gente vai ter todos os códigos que vai dar mais de 20 códigos atualizados para vocês Vai dar reset, exp, belly e título, beleza? Pra iniciante E a gente também vai ter o spoiler da conta, igual eu falei pra vocês A gente vai ter um combo da dog, eu vou explicar pra vocês já já, beleza? Eu tava sendo perseguido por um carinha, né? Mas eu tava querendo gravar e eu acabei despistando ele Quer dizer, ele tá seguindo outra pessoa agora, né? Porque ele não conseguiu me alcançar E é um cara com uma shard aqui também, tá? Tá perseguindo outro carinha Nem muito forte ele é, tá galera? É esse carinha aqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu acerto ele É esse aqui, ó, quer ver ele aqui, ó, ele aqui, ó, esse aqui, ó, ó Peraí, deixa eu ver se eu acerto ele, tá? Ele tá batendo PVP com o cara Ó, quer ver? Ele vai me atacar, ó, ó, tá olhando, ó lá, eita, eita, quase que eu fui de F Galera, eu fui brincar com o cara, quase que eu fui de F Deixa eu só fazer minha transformação aqui rapidinho Que a gente vai brincar rapidão, tá? Só pra detonar ele Porque ele tava me perseguindo, tá? Então a gente vai ter que mostrar pra ele Quem é o princeso, né? A gente tem que mostrar que a gente é brabo Beleza? Aí a gente já em seguida já pega os códigos Deixa eu só ativar o haki do armamento Que eu não ativei, então não vou conseguir acertar nele Ele vai fugir ou ele vai vir pra batalha? Toma Já era Ih, não foi não? Você que tem de F já, hein? A vida dele tá cheia ainda, né? Mas ele vai começar a fugir Antes ele tava me perseguindo, agora eu vou perseguir ele, ó Ativei aqui o nosso corpo d'água, né? Como vocês sabem, tem que ativar Ih, rapaz, errei, peraí rapidinho Peraí que eu tô ficando ruim Tome, tome, ele me acertou Pensei que eu tinha acertado nele E ele acabou me acertando Não corra não Não fuja não, véi, senão eu não vou acertar em você E galera, ele tá fugindo aqui, ó Eu tava subestimando ele, né? Mas ele é brabo, tá? Ele é brabinho aqui, ó Ele desviou, ó Ele foi malandro, ó Tá vendo aqui, ó E eu não tinta Aí consegui, nossa Eu tava sem o corpo d'água, galera Se ele me dar um combo ali Praticamente eu ia de F, tá? Então vamos lá Toma, toma Acertei aqui um combinho da hora Peraí que eu vou pegar Dar mais um ataque nele Pra ele ficar ligeiro, ó Então toma Ih, aperrei Aí ele foi mais pra frente Não deu tempo, ó Ele tá querendo fugir Não vai fugir, não E galera, meio que tá uma briga braba aqui, tá? E vai demorar um pouco É melhor a gente passar os códigos pra vocês Porque Ih, rapaz, ele tá quase indo de F, galera Quase Se eu acertasse um combo nele, ó Ia ser meio que da hora, né? A gente ia conseguir Tá detonando ele, ó Mas ele tá fugindo muito rápido Ele tá usando a esperteza aqui, ó De querer me congelar Mas eu não vou deixar ele me congelar, não Porque eu não sou o Broco E ó Mas vai demorar, galera Vai ser uma batalha meio braba aqui Eu não vou Ih, é ele aqui? Peraí Eu não tô nem sabendo qual é, galera Entrou outro cara aqui, ó Eu pensei que era aquele Mas já é outro Ó, o cara tá por aqui, ó Ah, tem dois, então Dois contra um É assim, hein? Só porque o cara Só porque eu tô com a Kitsune, é isso? Mas beleza Deixa eu só sumir aqui em combate Ó, ele vai vir aqui, ó Já tá na zona segura, galera Já tá na zona segura Vamos tirar a transformação aqui Pra gente, ó Esse carinha aqui, tá vendo aqui, ó Então, vamos lá Vamos começar Primeiro de tudo a gente vai fazer o quê? Pedir o like pra vocês E na hora que você vai deixar o like, galera Aparece a opção de Hypar Então, ajuda aí, beleza? Vamos lá, girar aquela frutinha Kitsune pra gente Girei Foi uma Spider Veio uma Spider A gente vai doar pra galera, né? Então, vou soltar aqui rapidinho Soltei a Spider E a gente vai fazer o seguinte Agora a gente vai pegar os codiguinhos rapidão Pra gente ir pro spoiler da conta Que eu sei que vocês querem E a galera falou pra mim Que tá tendo frutas míticas no inventário Ó, o carinho que pegou É um carinho humilde Com certeza ele tava precisando A galera falou que tem várias frutas míticas aqui Na loja em estoque Será que é verdade? Vamos entrar aqui E o carinho não quis Olha lá, soltou Tô louco, ó Então, vamos vir aqui É, por enquanto não tem nenhuma fruta mítica não Cadê? Cadê as frutas míticas, velho? Ó, a Shadow Ah, tá Tem a Shadow E a Venom Tá vendo aqui, ó Duas frutas míticas Beleza? Então, se você quiser comprar uma dessas aí É só você estar entrando Por isso que eu falo pra vocês ativarem o sininho Porque assim que eu postar o vídeo Você vem olhar Porque eu vou mostrar em todos os vídeos Vou mostrar o que tá em estoque, tá? E aí a galera que entra primeiro Já vai saber Que fruta tá na loja Beleza? Então, vamos lá Como eu tava falando pra vocês A gente vai pegar um código de Reset E um código da Fruta Dog Vamos pegar mais um reembolso aqui, ó 75 Robux Ih, rapaz, peraí Não é assim não É assim, galera Ó, a gente tem que presentear Beleza? Pro meu inventário Pra gente fazer trade com vocês Quando vocês ganhar Beleza? Então, vamos lá Lembrando Se você ganhar um ponto de reembolso Você pode trocar por uma fruta Buda Se você ganhar horas de XP Você pode trocar por uma fruta mais cara, tá? Então a gente tem aqui 4 pontos de reembolso E a gente também tem 5 Dog Eu tenho milhares de Dog, tá galera? Milhares eu não sei Mas tenho muita, muita Dog Vou transferir pra cá Eu creio que amanhã eu vou mostrar pra vocês Quantas Dog a gente vai ficar aqui Talvez eu coloque até no máximo aqui, tá? Então vamos lá Primeiro código A gente vai pegar de reset Vocês vão colocar aí nos comentários Sempre deixando o like Reset o landerline em seu nick do Roblox Belezinha? Lembrando que eu vou passar dois códigos E cada código é um comentário Cada comentário é um código, tá? Pra você não colocar tudo junto, entenderam? Mas vocês podem participar dos dois códigos Então colocaram agora sim É da Dog Pra você ganhar a Dog É só vocês colocar Dog e landerline em seu nick do Roblox Enquanto o Blox Elite não traz código pra vocês A gente traz O princesa traz código insano e brabo pra vocês Então se vocês querem que eu continue trazendo Codiguinhos aí pra vocês Lá aqui no vídeo Então pegaram todos os códigos, né? Então vamos lá Pro spoiler da conta Que eu sei que vocês querem ver, né? Que código é esse? Tem algum ganhador? Ah, tem um ganhador aqui, galera Ó, esse cleitinho aqui, ó Vamos estar entregando a fruta pra ele Ele deve ter mandado mensagem pra mim, velho Eu não vi Vamos sentar aqui e ver o que ele ganhou, né? E prontinho, galera Acabei de conferir aqui Ele ganhou uma hora de XP E também uma leopardo Olha o prêmio grande que ele ganhou aqui, ó Então a gente vai fazer a entrega aqui Rapidinho A gente tem várias leopardo, beleza? Já bateu o valor aqui, ó E com uma hora de XP Ele é uma especial, né? Essa hora de XP especial A gente consegue fazer trade aí Com menores valores também, tá? Então tá aí mais um trade insano Se você gostou Deixa o like no vídeo, beleza? Se você quer sair no vídeo também Quer receber frutas Prêmios aí É só participar dos sorteios Que você vai estar recebendo Então ele falou valeu Já removi de amigo Pra entrar outra galerinha, né? E a gente tem muita fruta, tá, galera? Ó, 10 leopardo A gente tem duas dragon Duas kits une Porque a gente tá fazendo várias entregas É... Oito spirit Mas aqui eu tô falando Na conta princesa E eu tenho várias contas principais E várias contas que eu fico girando E tem várias frutas, beleza? Então fica tranquilo Que a gente tem frutas infinitas Pra fazer código pra vocês, beleza? Então, likezão Hype o vídeo aí Pra gente ficar brabo E bora lá pro spoiler da conta Porque ela tá braba demais Vem comigo E pronto Voltemos aqui com a continha do spoiler Galera Eu entrei com essa continha aqui E tá no terceiro CIA Eu digo Por que não gravar aqui no terceiro CIA? Mas depois a gente vai no segundo CIA Pra girar a frutinha, tá? Como a gente já tá aqui no porto, né? E aqui a gente fica com o capitão Pra gente clicar E ir lá pro segundo CIA Então é coisa rápida, beleza? Então como vocês podem ver É uma conta incrível Por quê? Porque já tem solguita de cara Também tem a foice sagrada Também tem aqui A fruta magma E ela também não tá despertada, tá, galera? Mas tem aqui o deus humano Com todas as habilidades liberadas 471 de maestria, né? Raça V3 humano Conta, tá braba E o mais importante Que eu sei que vocês querem É o inventário E como vocês podem ver no inventário, galera Tem várias espadinhas bravas, tá? Tem aqui a Yama, né? Com 350 de maestria A Tuxita também Tá com 350 de maestria Ela tá pronta Tá prontinha pra você formar CDK Tá aqui o chapeuzão do Hippie Da Morto Cachecol do Katakuri Galera, conta braba E tá aqui aquela frutinha Que eu falei pra vocês Quero o combo da Dog Quero o código da Dog E a Dog Do inventário Olha isso Ainda tem uma fruta muda Que é isso Que conta braba E quem quer ganhar essa continha Daqui a pouco É fácil vocês participar Dá tempo Pode ficar tranquilo Porque o sorteio Isso vai ocorrer à noite Então vocês podem clicar No link da descrição Também nos comentários fixados Entra lá Corre, galera E lá a gente tem várias continhas Lá no meu Discord E tem sorteio todos os dias, tá? Então não perca tempo É simples demais Lá vai ter uma abinha sorteio É só clicar pra participar Belezinha? Então ó Vários acessórios, tá galera? Vários acessórios Tem até aqui Alucard e fragmentos Então vamos vir rapidinho Aqui no segundo Cia, né? Simples e fácil Aqui tá à noite Vamos lá girar aquela frutinha Insana Quem sabe a gente não pega Uma Kitsune Uma T-Rex Ou outra Dog, né? A gente pode estar até ajudando A galerinha que tá aqui No segundo Cia Porque o nosso dever É ajudar a galera, tá? Sendo humilde, galera Você consegue aí Receber tudo em dobro, beleza? Só que assim Ajuda Sem pedir nada em troca, entendeu? Você ajuda por ser humilde Mais ou menos isso Então a gente chegando aqui Ó A gente vai girar aquela frutinha Vamos ver Que fruta vem Será que a loja tá boa Pra pegar frutas míticas? Vamos ver Fruta aleatória Comprei Ah, veio uma frutinha ruim É porque assim, galera Eu penso quando tem fruta mítica em estoque Eu penso que dá mais sorte De vir frutas na loja Mas a gente pega várias frutinhas Bugando os ioles, tá? Então vou soltar aqui Vamos soltar aqui Pra esse carinho que vem aí Quem sabe ele não quer Essa frutinha, beleza? Então eu acho que não quer, né? Mas ó Pegou Beleza, é isso Então vamos lá Vamos para Para todos os códigos atualizados Depois Mostrar os ganhadores Do vídeo de ontem Vem comigo Então vamos pegar esses códigos E lembrando que é pros iniciantes A gente vai começar pelos códigos De reset A gente estava pegando aí Pelos Dexp, né? Agora vai ser pelos reset Tá? Então o primeiro código de reset A gente tem aqui Três códigos de reset funcionando, né? E depois a gente vai partir pro Dexp Pegaram esse Lembrando que vocês podem estar pausando aí Vou acelerar Porque a gente tem que Estar adiantando esse vídeo aqui pra vocês Tá? Beleza? Terceiro código brabo Pra vocês também De reset A gente vai pegar agora Os de XP Primeiro a gente vai pegar O de 30 minutos Depois a gente vai pegar Todos os de 20 minutos Então tá aqui Bem parecido esses dois códigos Que é um de reset E o outro de XP Agora sim A gente vai pegar Os códigos de 20 minutos De XP Então pegando aqui Já copiei E colei pra vocês Deu sucesso Deixa o like Se você tá no CA1 E se os códigos Começar a dar tudo erro Se você estiver copiando certinho E começar a dar erro Sai do jogo Entra de novo Que dá certo, tá? Porque a galera fala Que é um bug É tipo um bug Você entra no jogo Não consegue aí Por exemplo Você iniciou uma conta E tá dando erro É só você sair E entrar de novo Beleza? Então pronto Vamos lá Mais um código insano Pra vocês Já copiei Já colei na verdade Já tô copiando outra aqui Copiei Beleza? Agora sim tá certo E colei pra vocês Já tô copiando outra aqui É bastante código, tá galera? É bastante código de XP Pra vocês, tá? Então já copiaram aí E são todos atualizados E testados Estão todos funcionando Não tem erro É só vocês copiar direito, tá? E eu não sei galera Se precisa pegar algum level Pra você estar conseguindo usar os códigos No Blox Roots Comenta aí se precisa pegar algum level Pra resgatar os códigos Ou você já pode entrar no jogo Já resgatando Comenta aí Porque a galera tá fazendo o teste aí, né? Então vocês podem estar sabendo E já me passando aqui Pra me passar pra galera também Então beleza Copiaram esse aí Então vamos aqui Mais um código Bastante código aí Infinito Que é pra vocês ficarem bravos Já tô pegando outra aqui também Beleza? Copiei Ainda falta bastante, hein? Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Código ainda Fora esse aqui, ó Fora esse aqui, ó 6 códigos Eu já tô copiando o outro Que é o Kit Gamer Gamer Deve ser isso? Tá aqui, ó Esse aqui Esse código bravo pra vocês 20 minutos também Já tô copiando o outro aqui Que é o Magic Boost E estão todos funcionando, tá galera? É isso mesmo Todos os código ativos aí E funcionando pra vocês Já tô pegando outro aqui, ó Já tá chegando perto dos código, hein galera? Tá chegando perto Já tá escurecendo também Mais um código bravo pra vocês Já tô pegando outro aqui Beleza? Esse aqui é pequenininho Então Esse aqui é bem rápido Esse aqui também É de 20 minutinhos pra vocês Likezão no vídeo Deu sucesso Likezão Tem que ajudar, né galera? Eu ajudo vocês com códigos Sorteios Contas E vocês me ajudam com like Lembrando aí Se vocês quiserem continhas Entra no Discord Que lá tem várias continhas Insana pra vocês Sorteio todos os dias O último código de XP Mas tem mais código Ainda tem código de título E mais um de Belly Beleza? Então já copiei o código de título Beleza? Pegaram esse aqui Sub2 Fair999 E agora o Big News Agora a gente vai pegar Um código de Belly Que dá 2 Belly Que eu passo Porque a gente consegue resgatar Pegaram esse Então tá aqui Mais um código insano pra vocês De 2 Belly Isso aí é de 2 Belly Já dá pra ajudar, né? A gente Como é que a gente não tem nada Deixa eu ver se eu consigo resgatar Consegui resgatar, galera Ganhei 2 Belly Mas vocês vindo aqui É... No baú, né? Eu mostro pra vocês aqui Em praticamente todos os vídeos Tá? Vocês vindo aqui, ó É só vocês tá pegando aqui Aí vocês pegam esse aqui Já dá praticamente 2 mil Aí pega aqui mais 2 mil E intera 4 mil E pronto 4 mil Nem precisa tá resgatando Esse código de 2 Belly, né? Então é isso, galera Vocês gostaram aí desse vídeo? Likezão E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal